Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo temos um corte onde o jornalista Leão Lobo fala sobre a relação de amizade com o Gugu e sobre o processo judicial que responde. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal Vem no Corte, o pedaço que você respeita. Eu comecei a fazer festas infantis. Então eu ia vestir de Batman. Ah, você fazia caracterização. Ia vestir de bicho e tal. E em festa de criança muito rica para fazer lá a brincadeira e tal. Mas era gente assim. O dono, eu lembro que uma das festas que eu fiz, todos os filhos deles, era o dono da Associação dos Postos de Gasolina de São Paulo. Entendeu? Era gente assim muito poderosa. Eu lembro dessa família, porque eles tinham um teatro dentro de casa. Só que o palco era de cimento, porque eles não tinham noção de teatro. Então era um teatro de pedra. Os assentos também de pedra. É, tudo de pedra. E eu fazia o espetáculo lá e tal. E eu falava assim, gente, gastaram tanto dinheiro, por que não fizeram madeira? O teatro tem que ser madeira, né? Pensava, né? Mas eu ganhava uma nota preta com essas coisas. E com isso pagava o meu espetáculo no teatro. Comprei até uma Kombi, eu lembro. Para transportar os equipamentos da peça. Para transportar. Tinha aquela coisa em cima para transportar cenário. E aí tem um dia... Olha que coisa maluca. Minha vida é muito maluca, gente. Aí um dia eu falo assim, tinha uma festa que era para ir vestido de Papai Noel, dançar discoteque. Aí eu falei, gente, mas eu tenho outra festa, no mesmo horário, no mesmo dia. Era um sábado à tarde. Aí eu liguei para a Tirani, lembrei. Tirani, me salva. A senhora não tem um ator que possa ir no meu lugar e tal, que tenha mais ou menos o meu corpo? Ah, tem um rapazinho ótimo. Ele se chama Augusto Liberato. Ah, não. Aí eu vou mandar ele para você. E aí você vê se você gosta. Não, não, tia, pode mandar ele. Não quis nem ver. Não, a senhora garante que ele é bacana. Não, um menino muito bom, muito responsável, não sei o que, tal, tal. Ótimo. Aí ele foi, fez a festa. Eu fui com a Kombi, meu pai dirigindo a Kombi. E paramos na festa onde ele estava. Aí ele saiu. A moça veio. Ah, muito obrigado. Olha o rapazinho. Achei que ia furar, que o senhor não podia, não sei o que. Mas olha o rapazinho que o senhor mandou, maravilhoso, não sei o que, tal, tal. Aí eu paguei, fiz o cheque dele na porta, na Kombi. E aí ele falou assim, olha, mas a tirania falou que você vai montar uma peça de teatro. Eu quero saber se você me chama para fazer um personagem na sua peça. Não acredito. Aí eu estava montando Romão e Julinha, que é a história de Romão e Julieta com gatinhos. Para as crianças. Que é do irmão, do Oscar Von Fu, que é irmão do cunhado do Paulo Trã. E aí eu estava lá ensaiando a peça. O Augusto ia lá para a minha casa e ficava. Minha mãe se apaixonou por ele. Ai, parece você. Ou menino educado, ou menino bonzinho, não sei o que. Ficou super amiga dele. Ele devia ser super fofo. Ele fazia docinhos para ele. E ele encantado com a minha mãe. Até que um dia, eu estava quase para estrear a peça, eu fazia um rei. Ele fazia, acho que o ministro, ou era o contrário. Eu era o ministro, ele era o rei, não me lembro. Que era, assim, o ministro do mal e tal, né? E aí estava tudo pronto para a gente estrear. Eu estava super feliz, que ele estava fazendo super bem. A gente tinha um entrosamento legal em cena e tal. Aí um dia me liga, eu toco o telefone em casa. Era a dona Maria, a mãe dele, a Maria do Céu. Ô, senhor Lobo, ô, desculpe, mas meu filho não vai poder mais fazer o seu teatro. Porque ele está trabalhando numa empresa que quer 24 horas de dedicação dele. Ele não falou que empresa, né? Isso ele tinha 16 anos, eu estava nessa época com 20 ou 21. A gente tem 5 anos de diferença. Aí eu falei, mas que pena, dona Maria do Céu. Peça que eu estava para estrear. Pois é, mas ele não pode, não pode de jeito nenhum. Tem que se dedicar muito lá na empresa dele. Tá bom, desculpe. Olha, agradeça a sua mãezinha, que ele adora a sua mãe, que faz docinhos para ele, não sei o que. Aí, 5 anos depois, 5 anos depois, nem isso, acho que 3 anos depois, eu estou trabalhando numa boate gay, que eu era assessor de imprensa. E eu era assessor de imprensa e relações públicas. Chamava HS, Homo Sapiens. E que era no prédio que eu morava, que meus pais moravam, ali embaixo. Um dia, eu estou descendo do elevador, o cara fala assim, você não é jornalista? Sou. Você não trabalha no Jornal da Tarde? Trabalho. Você é gay? Eu disse, eu sou. Ele falou assim, você não quer trabalhar? Nós vamos abrir uma boate gay. Você não quer trabalhar aqui com a gente? Eu falei, ah, mas eu trabalho no jornal. Vamos te registrar em carteira. Quanto você ganha lá? Eu falei, ele falou assim, vamos pagar o mesmo salário para você, mas é à noite, não tem nada a ver com o seu trabalho. Olha que coisa maluca. Aí, tá bom. Assinei o contrato com eles. Fui eu e dois travestis que trabalhavam na época. Foram os três primeiros contratados da casa. Caramba! Essa boate virou um fenômeno em São Paulo. Ela lotava, ela cabia, sei lá, 700 pessoas, tinham 2 mil pessoas por noite. Abarrotava. A rua Marquês de Itu parecia, hoje ela chama Bailão, mas no auge dela era Badaladérrimo, eles traziam coisas de Nova Iorque, aquelas coisas e tal. E eu era o Relações Públicas, levei todo mundo, levei Regina Duarte, Zezé Mota, Clodovil, Rubens de Falco, todo mundo foi lá. E eu morava em cima. Aí, eles falaram assim pra mim, eu falei, ah, desculpa, Oswaldo, Wanderlei, não quero mais trabalhar nisso. Esse negócio de trazer artista, não, eu vou infartar com 24 anos, não vale a pena e tal. Aí, eles falaram assim, olha, tem um garoto que a gente conhece que diz que é muito seu amigo e que ele não queria o seu lugar, mas ele falou que se um dia você não quisesse mais fazer, eu podia chamar, eu falei, quem é? Aí, Augusto Liberato. Falei, ah, meu amigo, pode chamar ele e tal. Aí, nos reencontramos, olha que maluquice. Aí, ele falou... Isso, ele já estava mais velho. É, aí ele me contou onde ele estava trabalhando e aí até um dia, um desses dias, porque eu fiquei junto com ele, eu fazia as perguntas na ficha e tal, e ele trazia os artistas. Só que aí, ele começou a trazer, assim, o Ed Carlos, a Sônia Lima, a Flor, sabe? As pessoas que eram lá do SBT e não era o público da casa. Aí, o público da casa era mais sofisticado e tal, então, ele não ficou muito tempo lá. Mas eu ajudava ele, entendeu? E aí, um dia, ele estava comemorando lá o primeiro salário dele como apresentador. E aí, ele me contou a história. Eu comecei como boy, depois virei produtor no SBT, nesse tempo aí que você, que a gente não se viu e tal. Ele precisava ficar dedicado e foi fazer carreira lá dentro. E agora, eu recebi o meu primeiro salário como apresentador da, como eu chamava, sessão premiada, que eles sorteavam as bolinhas, assim, durante o filme. E aí, o primeiro salário, ele falou, vou comemorar hoje a noite inteira, chequei o salário que eu ganhei como apresentador e tal. Bom, daí pra frente, veio o Viva a Noite, aí eu vivia lá no Viva a Noite com ele, enfim, fomos amigos a vida inteira, né? Por isso que eu tomei um processo agora, recentemente, da Miriam, né? Porque eu disse assim, mas eles não eram casados, ela não era esposa dele, eles tinham um acordo, um acordo pra ter os filhos. E aí, ela ficou brava, porque, né? E aí, os movimentos todos aí, porque hoje em dia, assim, qualquer coisa, né? Sobre mulher, vira uma coisa, todo mundo se junta e tal. E muita gente, inclusive, ficou... Eu falei, não, mas, gente, mas não era. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles não eram casados. Tudo bem, eles tiveram filhos, eles tinham um acordo. E eu sabia, né? Então, acompanhei, inclusive, quando o João Augusto nasceu. Eu tenho até as camisolas. Ele deu umas camisolas de presente na maternidade. E fui eu e a Astrid, na época que a gente fazia o Melhor da Tarde juntos, lá na Band, e eu e a Astrid fomos visitá-la, porque a Rosemíria estudou com a Astrid no cursinho. E aí, a gente se reencontrou... Que conexões malucas, né? É, os conexões doidos. E aí, fui eu e a Astrid lá visitar o João Augusto, quando nasceu. Aí, ele estava todo emocionado, que era o primeiro filho e tal. Ficou chorando, assim, a gente saiu até deixando ele lá. BAM, 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 BAM Obrigado.